Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na Ponto All Games, links na descrição. Fala galera, Buda All Games na área, trazendo aqui mais um vídeo de gameplay comentado pra vocês. E hoje pra falar de algo, pois volta e meia sempre tem alguém que me pergunta de Enten, me fala a respeito de Enten Next, Enten 2.0 e pede a minha opinião a respeito do que Enten pode ainda oferecer. E eu sempre fico divagando, falando a respeito, dou uma resposta meio que vaga pra um, vaga pra outro, mas hoje eu decidi dar uma resposta completa do que Enten não pode fazer e qual foi o maior Enten, ou erro de, maior Enten, maior erro de Enten na sua versão base, o que determinou, de certa forma, todo esse flop que é considerado hoje. Beleza? Vou falar a respeito dos pontos positivos e negativos como sempre, mas também vou ser muito duro ao falar de uma verdade absoluta. Que Enten falhou sim para com a sua comunidade, porém, é claro que caso, caso eles aprendam com esses erros, ele pode dar a volta por cima. Então, caso tu queira saber disso tudo que eu tô falando, já vai deixando seu like, se tu ainda é inscrito no canal, posto, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube, guys, ele não entrega o vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Bom, meus amigos, como eu disse, volta e meia, alguém vem falar de Enten comigo. E eu acho que é normal, eu fiz uma cobertura bacana de Enten. Eu tenho orgulho de muita coisa que eu tentei trazer sobre Enten pro Brasil, tanto de atualizações quanto de dicas. Tentei mostrar verdades que foram meio que maculadas pela mídia marrom do YouTube, né? Mas, realmente, Enten tinha esses problemas, mas eu não acho que eu fiz um trabalho feio. Eu não tenho SBO nas minhas costas, sabe? Porém, Enten tem sim os seus pecados. Como todo jogo que dá errado, Enten tem seus pecados. Porque a gente pode gostar da gameplay de Enten, a gente pode gostar do combate, a gente pode gostar do level design, a gente pode gostar de muita coisa. Mas a gente não pode ser cego e falar que Enten deu certo, por exemplo. Ainda mais se a gente comparar com outros luter shooters, luter shooters às vezes mais antigos do que Enten, que estão aí com milhares de jogadores. E Enten tá aí, hoje, tendo que nadar abraçada a ponto de estarem refazendo o game totalmente do zero e a gente não ter mais notícias aprofundadas. Muita gente me pergunta o que foi o erro determinante de Enten. E eu vou falar sem nenhuma meia-verdade, sem passar vaselina, sem nada. Vai ser, ó, no seco. Sabe qual foi o maior problema de Enten? O maior problema de Enten foi a mentira. Exato. A BioWare mentiu. A BioWare, ela, literalmente, ela faltou com a verdade. A BioWare, ela pegou promessas e jogou no lixo e, literalmente, cagou para o que poderia fazer, o que deveria fazer, o que ela tinha prometido fazer. O momento em que Enten, não só para mim, mas como para muita gente, deixou de, literalmente, ser interessante, foi quando a BioWare, ela pegou todo um cronograma, todo um roadmap que estava sendo feito desde antes do lançamento do jogo. Desde antes do lançamento do jogo, ele foi mostrado, enfatizado, celebrado, é... ilustrado para os fãs. E ela pegou esse roadmap que tinha ato 1, 2 e 3 e jogou no lixo. Foi isso que a BioWare fez. E com a desculpa simples de que ela estaria fazendo isso para continuar aperfeiçoando o jogo, sim, para a comunidade. E quando ela tivesse vontade, ela soltaria o conteúdo do ato 1, 2 e 3. No caso, ela lançou o do 1 só, né? O do ato 2 e 3. Só que isso não teria previsão e nem também ficou certo se ela continuaria com esse projeto de atos. Bem, esse momento, para mim, ele é um divisor de águas, porque nesse momento a gente já tinha bancado vários problemas de lançamento, tinha bancado vários problemas de performance, a gente tinha bancado vários problemas com consoles específicos, a gente tinha bancado, sim, atrasos enormes na entrega de conteúdo, porque já havia existido vários atrasos, a gente tinha bancado a mudança de conteúdo, porque é inegável caso tu pegue o cataclisma lá de 2017 e as promessas que seria aquele cataclisma, é inegável que ele se difere muito do cataclisma que nos foi apresentado. Por mais que eu não esteja falando que o cataclisma que nos foi apresentado foi horrível, não, não estou dizendo isso. Estou falando que ele foi bosta, não estou falando isso. Mas sim, ele se difere em muito daquilo que a gente tinha visto e daquilo que eles haviam explicado para a gente. Mas bem, quando a BioWare, ela pega e quebra essa promessa, não foi a primeira, de certa forma, mentira da BioWare. Foi uma de várias, onde a BioWare, nessa última, ela literalmente acabou desanimando a grande maioria dos players que ainda estavam em Anthem. O TTS era horrível, horrível. Poucas vezes o TTS funcionava bem. Então quem estava testando atualizações futuras já desanimava antes da atualização sair para o servidor base, o servidor original. Então a pessoa, ela ainda ficava mais puta ainda, de que estava testando algo que era muito ruim, dava o feedback e isso não melhorava. Quando saía uma atualização no TTS, ela piorava, para falar a verdade. Então, são esses fatos que a BioWare não pode repetir de nenhuma maneira. A BioWare não pode prometer demais e caso ela prometa, ela tem que cumprir 100%. 100%. O problema é que a BioWare é uma empresa que já foi processada lá atrás, por Mass Effect, por prometer demais e entregar de menos. A gente está aí agora, há quase uma década depois desse processo, e a BioWare continua fazendo o mesmo, sem se importar muito com o que o fã vai sentir, o que o fã vai achar, o que o fã vai aguentar. Porque, verdade seja dita, o fã tem aguentado muito, tem aguentado muito. O cara que gostou de Anthem, se esse cara está jogando até hoje, esse cara é um guerreiro, cara. Esse cara é um guerreiro. Porque ele lida com vários problemas atuais. Ele lida com falta de pessoas para jogar, ele lida com uma comunidade muito pequena então no caso. Ele lida com o hate pesado da comunidade, ele lida com falta de conteúdo, ele lida com problemas de... Pode ser que ele não esteja lidando agora, mas ele lidou com vários problemas de performance, vários problemas de conexão, vários e vários problemas que Anthem enfrentou nos seus primeiros meses e que muitas pessoas ainda persistem. Outro erro que a BioWare não pode cometer, que é qual? Dar a mesma, mas a mesma oportunidade para plataformas diferentes jogar o seu jogo. Anthem saiu muito barato na Black Friday. Teve gente comprando Anthem a R$ 20,00. E muitas pessoas me perguntavam, Cardia, vale a pena comprar Anthem por R$ 20,00 no PS4? Cardia, vale a pena isso, isso, isso e aquilo? E eu sempre respondia, caras, eu não coloco a minha mão por Anthem nem por R$ 10,00. E o porquê disso? Tu vai me perguntar, tu acha que Anthem é um jogo que não vale R$ 10,00? Não, cara, Anthem é um jogo que vale milhões. Até pelo fato de ter sido gasto milhões no Anthem. O maior problema de Anthem é que a gente não sabe como ele vai se comportar em determinada plataforma, de determinada pessoa e determinado console. Isso é um fato. Eu tenho amigos meus que não conseguiam jogar Anthem no começo, não conseguiam, depois começaram a conseguir jogar de boa, o Anthem começou a rodar a full no PS4, depois parou de novo e agora consegue. Eu sou um exemplo que jogava Anthem no começo tranquilamente no meu PS4, as primeiras lives foram no PS4, joguei, me diverti, achei foda, achei motherfucker. A minha vibe naquele momento era jogar principalmente de patrulheiro no PS4 e de Storm no Xbox. Essa era a minha vibe. E tava me divertindo pra caralho do nada, cara. Do nada sem uma atualização. E eu nunca mais consegui jogar com um amigo. Nunca. Só consegui jogar com random. Vocês fazem ideia do que é isso? Eu não consegui nunca mais. E pra pessoas que me perguntem, como vieram no último vídeo e falaram, Card, eu acho que tu tá meio desinformado, cara. Eu tenho jogado no PS4 hoje e a maioria desses problemas que tu citou foram corrigidos. Bem, caras, eu testei o Anthem no meu PS4, eu abri o Anthem, vocês podem entrar na minha Gamertag, lá eu acho que mostra, assim, quais foram os últimos jogos que eu joguei, não mostra? Tenho quase certeza disso. Não sei, se não tiver mostrado, me desculpem, posso ser ignorante aqui nessa fala, como é algo que eu não tenho certeza, vou me abster, mas eu acho que mostra. Se mostrar, vocês vão ver que eu loguei no Anthem faz menos de uma semana e continuo sem poder jogar com sequer um amigo. Não consigo jogar, não consigo conectar. Os problemas de servidores continuam para a MinoM. Então, esse é um problema grave. A BioWare não conseguiu dar a mesma estabilidade para jogadores de diferentes plataformas e até mesmo para as mesmas. Eu tive amigos que tinham problemas graves também com áudio, por exemplo, no Xbox. De conexão eu não vi no Xbox, mas eu vi problema de áudio. Eu nunca tive nenhum. Como eu disse várias vezes, eu tenho várias e várias horas de lives no Xbox desde a primeira semana até meses e meses depois, até o Cataclismo, por exemplo. E eu nunca tive nenhum problema grave em nenhuma live. Então, a BioWare não conseguir entregar a mesma performance para jogadores de PC, para jogadores de Xbox, jogadores de PS4, é muito grave. Como eu disse, jogadores de PC durante o TTS não conseguiam jogar. Eu, jogando no TTS, falei, parei. Estou com o saco cheio e acabou. Vários e vários jogadores tiveram vários problemas. Entende? E realmente isso assusta. Assusta um pouco. Porque como tu vai investir seu tempo, o seu ânimo, que isso aí também é investimento. Tu investiu o seu tempo, tu investiu a sua vontade de jogar algo que tu podia estar jogando. Às vezes tu trabalha. Como trabalha, tem duas horas por dia, duas horas a cada dois dias, três horas a cada três dias. Só joga no final de semana. Como tu vai investir o seu tempo e o seu ânimo em ENTEN, sabendo que o retorno não é garantido nem ao ponto de tu saber que, olha, funciona bem em todas as plataformas. Entende? Entre até esse tipo de problema, onde em algumas plataformas determinadas ele é um sucesso. Vamos falar assim, sucesso que eu digo em questão de rodar bem. Em outras não. E isso também é muito grave. É muito grave. Mas, com certeza, o maior problema de ENTEN que eu sempre cito também, junto da mentira, é a falta de conteúdo. E a falta de conteúdo do ENTEN é tão grande, que pessoas que jogam ENTEN começam apaixonadas pelo jogo, porque ele tem uma gameplay muito boa. A gameplay de ENTEN, guys, é algo que sem brincadeira. Eu vou jogar outros jogos bons, atuais, e eu falo, porra, olha que jogo bom, mas a gameplay nem tem de perto. Nem chega a parear com ENTEN. Entende? Nos piores momentos de ENTEN, a gameplay não consegue nem parear com a de ENTEN. Entende? A maioria dos jogos excelentes saem desse ano. Estou falando de verdade. Então, posso citar um jogo. Por exemplo, tem uma gameplay boa, que o jogo é bom. O jogo é muito melhor do que o ENTEN, na minha opinião, por exemplo, que é o Star Wars Jedi Fallen Order. Mas se a gente for pegar como a gameplay de ENTEN é tão dinâmica e tão certeira, a gente vai falar, porra, a gameplay do Star Wars, que é um excelente jogo, que eu amei, que pra mim é um dos melhores jogos que saiu esse ano, que é o jogo que eu mais tive surpresa em jogar, a gameplay dele parece até pobre perto da gameplay de ENTEN. Porque a gameplay de ENTEN é cheia de informação, cheia de explosões, uma coisa de louco, uma gameplay que te assusta, te abruma, sabe? E, infelizmente, foi algo que não foi aproveitado. Porque, mesmo tendo uma gameplay tão boa, mesmo tendo um combate tão bacana, mesmo tendo sendo tão frenético, mesmo sendo um filme de Hollywood, literalmente, o ENTEN, ele peca naquilo que um jogo nem lá do Atari podia pecar, que é a falta de conteúdo. O level up no ENTEN, ele acaba se tornando sem significado pela falta de conteúdo. E é um jogo de looter shooter, onde o level up é o mais importante. Entende? É um jogo que, realmente, guys, trabalhado com 100 pessoas, como a Bauer disse, estar agora, que trabalhado com uma mudança, com uma tentativa de melhorar, e quando eu falo uma tentativa, é uma tentativa ao ponto de que tem que extinguir as forças de quem tá trabalhando lá, é um jogo que pode dar certo. A gente tem vários exemplos aí. Diablo 3 foi totalmente reconstruído. Final Fantasy foi totalmente reconstruído. Destiny, antes da DLC, tava assim, com as pernas bambas aí, soltaram a DLC e o jogo, pá, explodiu de novo. Entende? O próprio The Division, quando ele foi lançado, ele tava injogável. Corrigiram ele inteiro. The Division foi um sucesso. Vários jogos, eles são exemplos. No Man's Sky, foram três anos, mas agora tá bom o jogo. Mas é verdade, No Man's Sky era injogável, não tinha nada. Tudo que eles prometeram No Man's Sky não tinha. E hoje tem. O Enten devia se espelhar em No Man's Sky, mas fazer isso mais rápido. Porque a gente tá agora, a diferença de Enten pra No Man's Sky é que No Man's Sky tava lá no começo da geração quase, né? Então eles tiveram tempo hábil pra lançar ainda pra essa geração isso daí. O Enten tem muito menos tempo e pra fazer mais. Porque a gente esperava mais de Enten do que de No Man's Sky. Pelo menos eu. Quando eu via No Man's Sky, eu achava um jogo legal e tudo mais, mas era um jogo meio que tava ali. Vamos ver o que esses caras têm pra oferecer. Estão prometendo muito, mas vamos ver. Enten não. Enten tem como respaldo o fato dele ter sido feito pela BioWare. A grande BioWare. A BioWare de Baldur's Gate, a BioWare de Buzz Effect, a BioWare de Dragon Age. Essa BioWare. A BioWare de Kotor, a BioWare de Star Wars The Old Republic. Essa BioWare. Entende? Então, Enten, ele tem sim chances. Não dá pra tu pegar hoje um dos games onde a gente consegue sim reformular um game totalmente e falar esse jogo tá morto. Na minha opinião, não. Mas o maior problema de Enten é são esses, né? E foi onde ele mais errou. e é onde ele tem que mais correr atrás. Cumprir o que eles falam. Consequentemente, parar de mentir. Né? Dar a mesma instabilidade pra que todas as plataformas possam jogar da mesma maneira. Não ter uma desigualdade tão grande. E, por último, quilos. Quilos. Arrobas. Vamos falar em arroba. Arrobas e arrobas de conteúdo. Enten precisa entregar arrobas de conteúdo. E é claro que eu vou estar aqui na torcida um pouco cético. Mas vou estar pra que o jogo volte dos mortos e possa sim respirar tranquilo. Que os fãs possam respirar tranquilo. Que a comunidade possa respirar tranquilo. E que até a BioWare possa entregar um trabalho que possa deixá-los tranquilos também. Que não manchem mais ainda a honra da empresa BioWare. Que é sim uma grande empresa. Tá ok? Bom, meus amigos, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esqueça de deixar o seu like. Se tu ainda é inscrito no canal, posto pra não esquecer de se inscrever. E não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então, falou da ganga. Aquele abraço e fui! Tchau!